Música Boa noite pessoal, estamos aqui no Nico Sanduíches E hoje mais uma vez temos, meu amor, tá boa noite pessoal Boa noite pessoal, sou joia E se vocês repararem, o Nico Sanduíches Ele é basicamente um hambúrguer de esquina Assim, bem no meio da rua, né amor E hoje estamos sozinhos Não tem nenhuma outra pessoa aqui ao nosso redor E eu amo esse Você ama esse amor? É gostoso, dá pra aproveitar mais Dá pra aproveitar mais Eu vou mostrar pra vocês O cardápio deles Tem tanto QR Code aqui na mesa Quanto Eu vou levar vocês junto comigo ali no balcão Onde a gente faz os pedidos Pra gente dar uma analisada Do que a gente vai querer por hoje Bora lá amor? Bora Pessoal, começou a chover Eu tô com medo Desse vídeo Enfim, a gente tá sentado aqui Mas vamos ver se começar a chover A gente vai entrar debaixo da sombra E aqui, ó Vamos ver o cardápio como é Ó, hambúrguer Xburg Pessoal, realmente começou a chover A gente veio pra cá Mas, tá tudo certo Tem problema não Vou fazer o pedido aqui agora Já decidi, ó Vou querer esse burger cordeiro Com gonzola Eita Vou querer esse burger cordeiro Com gonzola E o Igor Esse hot bacon Jalapeno Porque ele gosta muito Do picante Bom, pessoal Ficou no total de R$98,50 Tá R$98,50 R$98,50 Bom, gente Eu tava achando assim Nós tamo no meio da chuva Como é, sei lá Aberto, né Um dia muito apropriado Mas até que a gente conseguiu Essa Esse pedaço Até que a gente conseguiu Esse pedaço De teto aqui Tá tranquilo, assim Tamo já aguardando Fome Que eu tô com fome Bom, pessoal Aqui funciona assim Como vocês viram Eu fui ali Fiz o pedido Já paguei Depois que eu comi Eu já posso ir embora Eu gosto muito Desse tipo de serviço Você gosta, amor? Por quê? Quando você Vai no restaurante E aí você come Já acerta Esse mesmo Um estilo mais Dependido da proposta Eu gosto mais Pagar depois Bom, pessoal Acabou de chegar A gente pediu Esses dois Sanduíches A batata Ela vem assim É batata Essa Em lâminas Né, amor? Batata doce Mix de batata doce E Veio dois molinhos E nossa coca Bora abrir nosso sanduíche, amor? Qual que é o Deixa eu ver aqui Esse é o seu Toma Olha, pessoal Esse é do Igor Tô quase mordendo Mas vem, ó Picanha Picanha Cebola É O bacon Tá bem úmidozinho O pão bem macio Hambúrguer O queijo E A pimenta O queijo Bem úmido Tá vendo O molhinho escorrendo Vou abrir o meu aqui Ó, vou filmar Deixa eu filmar você, amor Mordendo Vai Deixa eu ver a sua reação Gostoso? Muito bom Muito bom Vamos ver agora eu, hein? Vem cebola, gente Eu não gosto de cebola Porque Eu vou tirar na cebola Ó Meu hambúrguer É hambúrguer mesmo Gente Eu achei que Não sabia Que era hambúrguer Enfim Eu vou tirar essa cebola, gente Que eu não gosto Veio cebola Esse queijo Diferente E o hambúrguer Mas veio bastante molho Presta bem su... Vamos lá experimentar Ah, gente Muito suculento Temperadinho Dá pra sentir Que é um gorgonzola De boa qualidade Pão macio Um gorgonzola Hum 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 Ó, vai se não entrar esse molho Laranja Tipo uma mostarda, eu acho Não sei É uma mostarda, eu acho que é uma mostarda É uma mostarda Muito boa e eu amo mostarda Bem diferente a uma mostarda doce Agora chegou a vez da batatinha Batata mix e batatas doces E já tiveram o outro Só se você não falar Se eu já terminar de comer Eu vou continuar esse vídeo lá em casa Pra falar com calma O que achamos Ó Batata doce Tem laranja, tem vários tipos de batata doce Boa É uma batata doce, nada demais Foi R$6,50 Boa Eu gosto Gente, acabou de derrubar molho no meu pé E eu vim em chinelo sim, tá gente Não me julguem porque tô na rua e à vontade E é isso Bom pessoal, a gente acabou de chegar em casa Mas eu dei esse time aqui Só pra fazer as considerações finais pra você Primeiro vai ser eu Né, Bé? Sim A conta ficou R$90 A gente já foi lá Toda de R$90 Mas a gente já foi lá outras vezes Que ficou um pouquinho mais em conta Mas não que esse valor seja super barato Né, pessoal Mas eu acho assim Que é o valor realmente do sanduíche Porque eles entregam Essa qualidade de R$90 A gente sabe que tem custos Pra fazer um sanduíche Naquela qualidade Treinamento dos funcionários Enfim Todos os valores que envolvem O local É um assim Eu acho que só A única coisa assim Que mais me incomoda É a cadeira Porque Eu que tenho um popô grande A cadeira não acomoda muito bem Mas tirando isso É um lugar assim Muito tranquilo De rua Um lanche mais rápido Pra mim Show Super compensa Lá um lanche rápido Delicioso E você, amor O que você achou? Pra mim É um dos melhores sanduíches Que eu já comi O preço muito bom É Não é caro Não é caro Em comparação A muitos sanduíches artesanal Tem muitos sanduíches artesanais Que é muito mais caro Lá é um preço Normal assim Sim, verdade Um dos melhores que eu já comi Não tem nada a reclamar Pimenta muito boa O bacon bem crocante O pão bem macio A carne muito suculenta Tudo ótimo Verdade Tem muitos lugares que a gente vai De sanduíche artesanal Que é muito inferior Né? Uma gente sai pagando teixe Pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de conferir Se você não é inscrito nesse canal Dá aquele like E ficar Se não assistiu também A temporada passada Onde eu fui no Birosque S2 Restaurante da Bruna Participante do Mestre do Sabor Ela estava lá no restaurante E participou do vídeo Se você não perdeu esse vídeo Corre lá Um beijo pra vocês Tchau Tchau Tchau